Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Quero já te convidar para curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar então o Evangelho desta quinta-feira, 5 de maio, terceira semana da Páscoa. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e nem tanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então acompanhar, refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus nos mostrando a importância da Eucaristia. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Olha a importância de nos alimentarmos da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia, que não é algo que representa Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo ali presente, vivo, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa ir a Deus, como diz aqui o Evangelho. Pedir essa graça, esse dom, porque Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. A fé é um dom, é uma graça. Deus nos proporciona esta graça para crermos nele, para irmos a ele, para sermos atraídos por ele. E o Senhor irá nos ressuscitar no último dia, como ele diz aqui nesse Santo Evangelho. A importância da nossa fé, de correspondermos a nossa fé, que é graça de Deus e que o Senhor nos deu para irmos em direção a ele. E Jesus revela o grande mistério da Sagrada Eucaristia. As suas palavras são de um realismo tão grande que excluem qualquer outra interpretação, que excluem qualquer dúvida. Sem a fé, essas palavras não têm sentido. Mas com fé, nós temos a clareza, nós temos a certeza da presença de Jesus na Eucaristia e nos mostrando o infinito amor de Deus com cada um de nós que nos quer unidos a ele e quer a nossa salvação e nos mostra o caminho. A Eucaristia é o caminho, a estrada que nos leva ao céu. Vamos rezar. Adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob estas aparências estáis verdadeiramente presente. Dizemos isso à Sagrada Eucaristia. Vamos dizer com todo fervor, com toda a devoção, adoro-vos com devoção, Deus escondido. Repetir isso com grande fé, bem devagar, na intimidade do nosso coração, com grande esperança e com grande amor. A nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia deve ser muito firme. Nós cremos que assim como o pão e o vinho consagrados pelo Senhor na última ceia, se converteram no seu corpo e no seu sangue, os quais pouco depois seriam oferecidos por nós na cruz. Assim também, o pão e o vinho consagrados pelo sacerdote se convertem no corpo e no sangue de Cristo que está sentado gloriosamente no céu. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, o nosso amor devem se manifestar especialmente na comunhão, no momento da comunhão. Recebemos o pão vivo que desceu dos céus, o alimento absolutamente necessário para chegarmos à meta que é o céu. Recebemos o próprio Cristo, perfeito Deus, homem perfeito, misteriosamente escondido, mas desejoso de nos comunicar a vida divina. E nesse momento, mediante a sua humanidade gloriosa, a sua divindade atua na nossa alma com uma intensidade maior. Sim, a presença de Jesus quando comungamos. Existe uma grande intimidade, uma grande intensidade ali com o Senhor que não se compara com aqueles que foram curados. O Bartimeu, o paralítico, de Cafarnaum, os leprosos, eles não estiveram tão perto de Cristo como nós o estamos na Eucaristia, em cada comunhão. E os efeitos que este pão vivo Jesus produz na nossa alma são incontáveis. É de uma riqueza infinita. Infinitas graças e bênçãos são derramadas sobre a nossa vida. Oculto sob as espécies sacramentais, Jesus nos espera. Ele ficou para que o recebemos, para que o pudéssemos receber, para nos fortalecer no amor. A comunhão, a comunhão, ela sustenta a vida da alma de modo semelhante ao de um alimento corporal. Como o alimento corporal sustenta o corpo, a recepção da sagrada Eucaristia, ela alimenta a alma. Mantém o cristão na graça de Deus, pois a alma vai se recuperando do contínuo desgaste que sofre devido às feridas que nela permanecem após o pecado original e também os pecados pessoais. Mantém a vida de Deus na alma, nos livrando da tibieza, nos ajuda a evitar o pecado mortal, nos ajuda a lutar contra os pecados veniais. A sagrada Eucaristia aumenta também a vida sobrenatural, faz crescer e faz com que a gente vá se desenvolvendo, crescendo na fé e no amor. Aumenta na alma o desejo dos bens eternos, aumenta na alma o desejo do céu. o efeito deste sacramento é a conversão do homem em Cristo. Vai se tornando a imagem e semelhança de Deus cada dia a mais para que a gente possa dizer como São Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a sagrada comunhão também tem o efeito de restaurar as perdas espirituais causadas pelos pecados e aumenta as forças das virtudes. A graça, o milagre, infinitas graças que recebemos em cada comunhão nos traz a alegria, nos traz amizade, proximidade e intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo presente em nós. A comunhão também é o remédio para as nossas necessidades diárias, cotidianas, é o alimento para que a gente possa viver sempre em Jesus Cristo. A comunhão nos concede a paz e a alegria de Cristo na alma e é verdadeiramente uma antecipação da bem-aventurança eterna. A sagrada Eucaristia deve ser o centro das nossas vidas. Como é importante nos alimentarmos da Eucaristia, se possível diariamente, participando da Santa Missa e comungando o corpo-sangue a uma divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deseja que a gente o receba com frequência. O banquete, ele nos diz, está preparado. São muitos os que se ausentam, são muitos os que não estão lá e Jesus nos espera e ao mesmo tempo nos envia para anunciar aos outros que também Jesus está esperando por eles no Sacrário. Vamos pedir em cada comunhão que a Santíssima Virgem Maria, que São José, eles que viveram uma grande intimidade com o Senhor, que eles nos ajudem a também vivermos esta grande intimidade na comunhão, na Sagrada Eucaristia. e quero aproveitar também como ontem eu trouxe aqui um milagre eucarístico de Lanciano, trago aqui também um outro milagre eucarístico que é de Santarém em Portugal que aconteceu em 16 de fevereiro de 1247. Se deu com uma dona de casa, Elvira, que era casada com Peromonis e a Elvira estava sofrendo com a infidelidade, os maus tratos do marido e decidiu consultar uma bruxa que morava perto da igreja. Essa bruxa prometeu resolver o problema se como pagamento recebesse uma hoxa consagrada. Só que para obter essa hoxa a mulher se fingiu de doente e enganou o padre da igreja e o padre lhe deu a Sagrada Comunhão num dia da semana e assim que ela recebeu a Sagrada Comunhão sem notar ou sem o padre notar ela colocou nas dobras do seu véu e as pessoas começaram a notar que ela estava sangrando muito e achavam que essa dona de casa havia se machucado acharam que era o sangue dela mas era a hoxa que começou a sangrar a mulher a mulher ficou assustada com isso ela correu para casa e escondeu o véu e a hoxa numa arca onde ela guardava os linhos lavados e a noite o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração a Sagrada Hoxa sangrando e saia ali uma luz muito intensa da hoxa o casal arrependido e agora convertido a Deus de madrugada já chamaram o padre e acompanhados de inúmeros clérigos e leigos levaram a hoxa de volta para a igreja de Santo Estevão onde continuou a sangrar durante três dias são muitos os milagres eucarísticos como eu disse no vídeo passado no site do Beato Carlo Acutes nós temos ali inúmeros inúmeros milagres registrados mais de cento e cinquenta então vale a pena você digitar aí no Google site do Beato Carlo Acutes milagres eucarísticos e lá você pode acompanhar tem também as imagens os escritos é muito interessante e vai fortalecendo essa nossa fé na eucaristia vai nos trazendo uma certeza ainda maior que a gente possa crer firmemente aumentar a nossa fé na Sagrada Eucaristia Muito obrigado pelo seu carinho pela sua companhia se você gostou do vídeo não se esqueça de dar um joinha um gostei o seu comentário seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho Deus abençoe Salve Maria Imaculada Tchau 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 Tchau